Olá, eu sou Alexandre Bressanelli, sou chefe de cozinha aqui do Centro Peu e na verdade um pouco da minha história, eu sempre vivi nas panelas, eu nasci desde uma cozinha. Eu sou paulistano e lá minha família toda sempre trabalhou no ramo da gastronomia. Olá, eu sou o chefe Alexandre Bressanelli, eu trabalho aqui no Centro Peu como professor há quase 20 anos e é um prazer poder mostrar algumas coisas para vocês, o que a gente faz aqui na escola e hoje eu estou com meus alunos aqui e a gente vai preparar um salmão, ele é preparado de um jeito super especial, chamado selado e vai ser servido com um arroz negro, que todo mundo gosta é um arroz gourmet e vai ser guarnecido com um chutney de especiarias, algo tailandês e essa daí é o que eles vão aprender hoje e é assim que a gente gosta de ensinar, mão na massa então vamos lá, né? Nós temos aqui um pedaço do salmão que a gente chama quase que um lombo, quase metade de uma darme todo peixe, todo corte de peixe tem um tamanho, então é o que a gente gosta de ensinar sempre os cortes de todas as coisas, legumes, carnes, peixes, existem uma nomenclatura esse aqui nós vamos utilizar como se fosse metade de uma darme lembrando que sempre a pimenta é legal moída na hora, é o perfume que traz a gente na escola, a gente sempre ensina a aproveitar o melhor dos ingredientes então essa é a ideia de temperar sempre na hora, sempre utilizando os melhores recursos que a natureza dá então uma pimenta que você tem ela moída, não é tão legal, a gente moe na hora pode colocar um pouquinho só de azeite de oliva, é legal saber que o azeite de oliva ele além de ser saudável, tem um sabor muito gostoso e aí eu preciso o que? De uma frigideira muito forte, bem quente, antiaderente se possível nessa nossa preparação, pode grelhar pro chefe nós vamos grelhar rapidamente todos os lados eu tenho aqui um banho-maria, que é que nós vamos colocar um banho-maria invertido ele é gelado, eu vou colocar o peixe aqui, sabe por quê? pra finalizar a coxão, porque esse nosso peixe, ele é servido no meio cru então essa aí é a garantia de ser o peixe cru, porque eu vou colocar o peixe no final de tudo nesse banho-maria muito gelo o ideal é que a gente crie aquela crostinha, tá? daí que é legal, ele tem o fogo bem forte então pode deixar daquela crostinha, ele vai ficar no meio, vai ficar bonito como é que a gente sabe que o salmão tá quase pronto? ele começa a soltar uma gordurinha branca do lado, é gordura gordura dele se transforma em micro bolinhas que é na hora de dizer assim, ó, me vira, já tá bom, pode tirar vamos ver a cara dele, ali, muito bem água, chefe, pronto, já foi, deixa ele agora esfriar, ok? ele precisa agora, por isso que eu preciso de bastante água e gelo, por quê? pra esfriar e assim, é pra esfriar mesmo porque ele vai ser comido a temperatura ambiente eu vou terminar com a coxão dele agora ele vai esfriar e depois a gente corta e vai servir no prato, tá bom? vamos fazer nosso chutney? então vamos nessa vamos usar uma panelinha nessa hora eu preciso de uma panela que segure bastante o calor isso é muito importante que essa panela tenha um revestimento especial que seja uma boa panela porque esse chutney vai ser cozido devagarinho e é assim que nós vamos fazer então eu preciso aqui de duas colheres de sopa de açúcar duas colheres de açúcar eu vou utilizar também quatro colheres de sopa de vinagre de vinho branco aí, ótimo pode mexer, foguinho baixinho todo prato ele tem que brincar com alguns ingredientes eu vou trabalhar hoje então só toques orientais, né? eu tenho aqui um arroz esse arroz aqui, a origem dele, o arroz ele é chamado arroz do imperador esse arroz negro é chamado arroz do imperador asiático eu tenho então o coente eu tenho então o nirá eu tenho o, vamos dizer assim, o agridoce que é uma brincadeira e é isso que nós vamos fazer e vamos lá pode pegar o nosso peixinho agora vamos deixar ele escorrer um paninho pode colocar ele aqui em cima isso aí ótimo deixa ele escorrer vamos dar uma uma leve secadinha tem que estar mal passado sempre tem que estar mal passado porque essa é a essência do nosso prato ok? quando começar aqui, ó nosso caramele já ficar perfumado já tá? a acidez dele já tá pegando nós vamos fazer o que? ó vocês gostam de pimenta? sim vou pôr bastante não gosto sem medo ó, pimentinha a pimenta biquinho o chefe já contou pra vocês tá aqui a pimenta biquinho vai entrar um pouquinho do alho agora é a hora que eu queria ensinar pra vocês o seguinte quando for comer alho cru o alho tá cru é uma receita rápida a gente tira o embrião dele sabe aquele miolinho? é ali que se concentra então vamos comer alho cru ali não vai demorar muito pra fazer então nós vamos ter que cortar esse alho ao meio tá certo? tirar o embriãozinho quem vai fazer? vai lá corta pro chefe tira esse apartezinha com cuidado ó então assim vai comer alho cru um pesto alguma coisa que leve o alho então pra não ficar tão forte é ali que eu tiro a potência dele vai ter gosto de alho porém um pouco mais delicado essa é a ideia e esse alho nós vamos colocar ele inteiro depois ele tira apenas pra ele dar um perfume no nosso chute é um agridor aí pronto o primeiro tá ali pode colocar lá pronto quando ele começar já dá aquela cor mais que a gente gostaria de deixar mais douradinho eu vou colocar o que? o mel e azeite de joli na verdade é uma releitura de um chute porque eu queria que fosse o molho do nosso peixe então aí a brincadeira porque esse mel que eu tô colocando agora no final você tem que saber que toda vez que eu tenho que trabalhar com perfume utilizar perfumes na qualquer receita aquilo que é de mais perfumado eu utilizo sempre no final porque se cozinha, cozinha, cozinha o perfume vai embora a gente tem que saber que perfume vai embora você tem muita coisa que a gente tampa pra ela o perfume não sair prende ali dentro da panela e aí então o mel que vai dar vamos dizer esse daqui é um mel bem aromático a gente vê isso e quanto de mel então eu já tenho açúcar eu já tenho já um toque eu vou colocar pra perfumar mesmo delicadeza é assim que a gente faz o prato uma meia plegadinha de leve pra perfumar nossa receita dá uma olhada como é que já está super gostoso por final no final disso que nós vamos preparar essa receita a gente vai temperar ele com as ervas pra dar aquele toque então vai ter o vermelho das pimentas com as ervas picadinhas e aí a montagem do prato percebe que ele vai tirando essa vamos dizer acidez o vinagre vai evaporando isso toda vez que trabalha com receitas que levam vinagre é interessante que tenha aquela acidez mas essa acidez deve ser equilibrada assim como todos os pratos a gente tem que saber equilibrar porque eu não posso servir nada muito forte eu tenho que servir ele aromático a pessoa tem que saber que o sabor está envolvido mas não agredindo a pessoa e isso é ponto vamos dizer assim de honra em cada receita de saber o chefe saber olha eu estou colocando exatamente aquilo que o prato necessita ó quase lá hein quase lá nossa receitinha então agora que a gente já tomou corno nosso caramelo eu vou colocar um pouco do mel aqui pode colocar um pouco do mel pode colocar uma colher rasa ali já vai isso assim mesmo que delícia que delícia delícia e agora o azia de oliva que vai fazer vamos dizer parte do nosso molho pronto tá ótimo pode desligar o fogo o porquê do azeite vocês viram que eu coloquei o azeite de oliva agora e desliguei o fogo né porque eu não quero que ele ferva demais lembra do perfume lembra de tudo que a gente está falando então o azeite de oliva quando ele é aquecido ele perde o perfume então assim utilizou o azeite de oliva na receita para perfume desliga imediatamente o fogo ele vai manter o perfume no molho essa é a ideia bem então agora o molho já está pronto o nosso arroz já está cozido e eu vou finalizar o prato é interessante que na hora de cortar o salmão eu siga o caminho da gordura entre as partes as seções da carne nele cortei olha só que legal olha aí por isso foi o nosso banho-maria gelado vamos trabalhar aqui agora o avos ok De corações no nosso cotinho. E agora, o coentro unirá. E a raizinha do coentro, pra finalizar o nosso prato. Tá aí, é um prato super fácil de fazer, aromático, gostoso. Aprenderam a fazer? Sim. Então, gostou dessa dica? Gostou desse prato? Eu tô aqui no Centropeu, há quase 20 anos, ensinando o que tem de melhor na gastronomia. Então, é só você clicar aqui embaixo, que a gente vai poder te mostrar o que tem de bom. Tchau. Tchau.